Muito bom dia, meus queridos, meus amores três, tudo bem? Começando mais um dia. Hoje é terça-feira, dia 6 de maio de 2017. Pra você que tá no ano 2050 e tá vendo esse vídeo, beijos! Mas, ontem eu coloquei no ar um vídeo explicativo sobre como utilizar a plataforma NetStation, que é da família NetDani ou NetDania, desculpa a pronúncia errada, né? E eu gostaria, quem se interessar a trabalhar profissionalmente no mercado Forex, CFD e estoque, depois eu vou explicar, vai ter vídeo que eu vou explicar o que é CFD e o que é estoque. Eu aconselho a instalar esse programa. Você que não assistiu meu vídeo de ontem, procura aqui no playlist que vai estar aqui o vídeo explicando aonde vocês dão download, como vocês instalarem, como é que é melhor essa plataforma? É melhor não, ela é... Desculpa falar assim, ela pra mim é o máximo, porque se você for comparar essa plataforma a um MT4, né? MetaTrader, gente do céu, não tem, não existe comparação pra MT4, pra mim. Volta a repetir, você é categórica, você é repetitiva, você é chata, tá? Vai ser igual um disco arranhado, né? Disco, meu Deus do céu, coisa do século 19, 20, como eu tô ficando velha. Bom, vou ser um disco arranhado. Pra mim, MetaTrader é para EA, é para vender indicadores. Para mim, é para que corretoras lucrem no erro do trader. Por quê? Veja, a plataforma MetaTrader, ela não apresenta todos os recursos como esta plataforma apresenta e não te dá uma gama de opções pra você operar, pra você traçar os teus estudos de uma forma super técnica e mais precisa possível, ok? Então, o que que acontece? Você, quando você não faz uma coisa mais perfeita, vamos ver se eu posso usar essa palavra, perfeita, mais próximo da perfeição, pra que você tire o máximo de erros, vai te levar a um erro na tua operação e esse erro vai fazer você perder teu dinheiro. Por exemplo, eu ontem mostrei como na plataforma NetText, você calcula os níveis de pips e pipetes, tá? E no MetaTrader, não tem como. Tem uns indicadoresinhos, um Fibonacci feijão com arroz. Mais do que isso, mais nada. Eu utilizo, sim, o MetaTrader. Para colocar uns indicadores que eu mesmo faço, aí faço um teste. É tipo assim, é o meu hobby. Final de semana, quando eu tô sozinha em casa, eu fico testando essas coisas meio que loucas só pra me divertir, tá? Eu me divirto trabalhando. E o Forex vai te dar o prazer de você se divertir trabalhando, ganhando teu dinheiro e você crescendo. Quanto mais você crescer, quanto mais, não só, principalmente em dinheiro, lógico. Mas quanto mais você crescer em conhecimento, você vai ficar chateado quando chega sexta-feira. Faço esta aposta com vocês, ok? Faço esta aposta. Sexta-feira é um dia chato pra quem gosta de trabalhar no mercado. Ok. Bom, eu acho que eu convenci a vocês que o MetaTrader é uma... Né? Eu acho que eu convenci a vocês disso. Eu não falei palavrão nenhum, tá? Então, o que eu conselho? Pega o estudo de vocês, coloca em todos ali, tá? Coloca em todos. Depois, vocês pegam aquele estudo, aqueles dados, pega as ordens, coloca todas elas. Se vocês só tiveram o MetaTrader, coloca tudo no MetaTrader. Eu faço assim, MetaTrader, MetaTrader, estudo, faço tudo que eu tenho que fazer de MetaTrader, transporto tudo pra ser algo, ou ser trader. Falou? Bom, vamos deixar de conversa. Eu acho que é importante a gente sempre bater esse papo. Se vocês tiverem um outro tema pra... Que possam me dar, o debate, vocês podem falar. Eu vou colocar aqui mais temas pra iniciantes, tá certo? E se vocês tiverem alguma pergunta... Denise, o que que é LTA, LTB? Escreva aqui no comentário. Sem medo de ser feliz. Tá? Escreva, me peça. Eu faço, tá certo? Bom, vamos ao nosso estudo de hoje. Vambora. Vem comigo. E vamos começar por quem? NZD-USD. Queridos, quem está me acompanhando diariamente na NZD-USD, deve estar soltando foguinhos, né? Porque a NZD-USD, desde a minha indicação, desde a minha indicação, ela subiu até o momento. Quantos? 369 pips e ponto 6, ponto 6. Mas, qual era a minha previsão pra ela? A princípio, 600. Nós estamos no meio do caminho. Bom, tem um amigo nosso, que ele tava, não sei se ele ainda está na ONZD, é o Renato Pena, Renato Pena. Ele tá na ONZD, também ele tá de olho na USD, uma moeda mexicana, peso mexicano, acho que é peso mexicano. Perdoem-me a ignorância. E que ele tá de olho. Renato, deixa eu te responder a pergunta aqui. Também acompanhei o USD contra o peso mexicano, mas só tem um problema. Que o peso mexicano é uma moeda exótica, como o real também, ok? E ela tem um spread absurdo, entre 21 a 24 pontos. Então, pra você entrar e pra você sair no lucro, vai demorar, tem que fazer, primeiro, você tem que devolver os 24, 25 pontos, no mínimo, tá? E pra você recolher o lucro, vai demorar, tá? É por isso que essas moedas que são as maioritárias, as majors, é que são as queridinhas, que tem um spread zero, um spread, tem um spread zero, tem um spread fixo, ou então um spread como aqui da NZD, 0.4, 0.6, quiçá, quiçá, muito raro, 1.0, tá? Voltando pra NZD. Bom, ela tá em alta, isso daí é inegável, eu estou aqui no gráfico diário, tá? Deixa eu passar o vídeo pra cá. Isso aí é inegável a alta dela, eu estou acreditando nela, nesse ponto aqui, ó, 0.73784, tá? Estou acreditando nela aqui, tá? Onde ela vai fazer o topo duplo, depois é queda, tá certo? Mas, enquanto isso, a gente tem que aproveitar as oportunidades e ir ganhando. Vamos pra 15 minutos. Gente, time frame que eu trabalho é M15 e H1, tá? Vamos em M15. Olha só, gente, eu aqui fiz uma coisa. Isso aqui é meu pivô diário de 4 horas, isso aqui é meu pivô, não, meu pivô de 4 horas, perdão, 4 horas, tá? Que é 0.71666, uau, agora que eu vi o número da besta, e 0.7131. Bom, no momento ela está em alta, está, ela só vai, é, 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 4 horas, tá? Ela só vai, não é reverter, correção, se ela romper essa linha aqui, tá? Estou comprada nela, tá? Comprada nela, não tem porquê de eu não, se eu sair dela no momento, eu tô com 55 pips de ganho, tá? 55 pips. Vamos fazer aqui. Veja, vamos botar, opa, vamos botar aqui, tá? Eu uso meus rátios, 50%, 61.8, 127 e 161, tá? Eu acredito que hoje ela vai fazer aqui a máxima, 171, não, 0071965, aqui. Eu acho, acredito nisso daqui, tá certo? E, é, acompanhando. É alta, não tem muito o que falar. Eu acho que, pra vocês que estão me acompanhando, eu acho que vocês até agora estão loucos de entrar e sair, entrar e sair. Não sei como é que tá dando a entrada de vocês, ok? É, lembrando, pro dia de hoje, entre os dois pivôs, entre os dois pivôs, o pivô que você vai mais, é, não é levar a sério. O mais importante é 071301, tá? Outra coisa, a movimentação entre o pivô diário, que é o amarelo, e o pivô vermelho, que é de quatro horas. A movimentação de pontos, a pontuação, vai determinar a pontuação para as próximas quatro horas, tá? No dia de hoje, tá? Não posso dizer amanhã ou anteriormente. Tá? Então, você vai trabalhar, pra cada quatro horas, 35 pontos, 36 pontos de pivô. Ok? Fechou? Bom, eu vou mostrar aqui, é, também o, 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 minha planilha Excel, pra vocês darem uma olhadinha nos pontos. Pessoal, essa aqui é a planilha Excel, aqui nós estamos na, desse lado aqui, nós estamos no gráfico diário, né? No gráfico diário, deixa eu movimentar um pouquinho pra cá, tá? Porque no diário. Tô mostrando pra vocês, pra vocês terem uma ideia de como é que se trabalha, também com o Excel. O Excel, ele tem por excelência, é, uma forma de você automatizar as tuas operações de uma forma também profissional. Me perguntaram se eu mando essa planilha. Não, não mando, não dou, tá? É, essa planilha aqui, eu que fiz, sou eu que fiz essa planilha, eu montei essa planilha aqui com as minhas principais paridades, assim como derivativos, tá? É, e ela, eu trabalho ela pra, pros meus coaches, eu trabalhei ela pro coach. O aluno que vier comigo, eu, eu repasso, tá no pacote com o coach, mas passar assim não passo, tá? Bom, aqui tá os pontos pra vocês. Isso aqui é uma, uma leve, é, como se diz? Degustação, tá? Uma degustaçãozinha. Aqui é o semanal, aqui em si foi diário, né? Semanal. Tá? Aqui é de quatro horas. Veja, deixa eu até verificar aqui, quatro horas. É, vamos ver se mudou o pivô. Até então, meu era 171, 753. Vamos ver se mudou. Mudou, veja bem. Pivô de quatro horas, lógico, não vai ser um pivô fixo como o pivô diário, ele muda. Então, aqui nós temos 0, 7, 1, 7, 5, 3. Então, aqui, o que que eu faço? É outra facilidade que eu tenho nessa plataforma, que eu não tenho no MetaTrader. Aqui. 0, 7, 1, 7, 5, 3. Em quatro, quatro horas, lógico que vai mudar. Vamos ver se vai continuar a pontuação. Olha aqui. Já mudou, né? A pontuação. Então, para as próximas quatro horas, vocês vão trabalhar dessa forma, na pontuação, para vocês obterem. 45 pips. Ou seja, aumentou. Notem, notem. Conforme vai aproximando o horário de abertura da sessão norte-americana, a volatilidade nas paridades vão, vai aumentando. Certo? Ok. Desculpa. Vamos para a próxima paridade? Próxima paridade, Denise. Se nós temos uma compra, nós temos que ter uma venda. Tá? Nesse para cima e outro para baixo, qual é a paridade que vai nos dar alegria hoje? Euro JPY. Depois dessa Euro JPY, eu vou fazer uma observação. Bom, aqui nós temos... Aqui nós temos o pivô diário, pivô de quatro horas. Ela é uma paridade que ela vai me dar uma movimentação... De 123 pontos. Então, meu querido, se você quer ganhar dinheiro, mire nessa paridade. Mire. Mire nessa paridade. Essa paridade aqui está tirando... Está estragando minha beleza pura. Veja. Fez o fundo dela. Fez aquele lance que eu falo assim, aquele vezinho bem... Sem vergonha. Olha aqui, ó. Tá? Então, ela está na zona de venda. Eu entraria na venda dela, só olhando essa estratégia aqui. Eu entraria na venda dela, a 123 é a 33 e marcaria um take de 120 pontos de lucro. Tá? Tá totalmente vendida. Vejo aqui a média móvel de 200, que não me indica que é venda. Ela só vai reverter em 123,587, tá? Pivô diário. Tá trabalhando perto do pivô de 4 horas. Ou seja, tudo me leva à venda, tá? Agora, para quem acompanhou os vídeos, para quem está querendo ganhar dinheiro, para quem observou, tá? Como eu digo, análise técnica, mercado, não é brincadeira. Não é... Né? Toma aqui, toma ali, é... Não se diz. Não é coisa poeril. É coisa que você peneira, tá? Você vê. Semana passada eu não pude fazer o vídeo, mas hoje eu vou fazer o vídeo dizendo sabe o quê? Dando prosseguimento às minhas análises de paridades contra JPY, semana passada, o que eu falei para vocês? Amados... Rompeu esse amarelo? Compra. Faz o... Fez o topo. Venda! Amados, a partir daqui é venda. Para quem foi na minha dica, viu meu vídeo, entendeu o que eu quis dizer, no mínimo, no mínimo, pegou 200 pontos. Opa! 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 Toda observação na análise gráfica é primordial, é necessária, tá? Vejam. Qual a técnica que você utilizou, Denise? Puramente. Fibonacci, expansão e... Vou mostrar aqui para vocês. Entre nós sempre tem jogo reto, papo reto, né? Papo reto. A minha planilha de Excel, né? Com a fórmula, com as fórmulas aqui. Somente. Somente isso. Tá? É... Ganhou na USD JPY, ganhou na CAD JPY, e digo mais, quem se posicionar, saber se posicionar direitinho, legalzinho, vai também ganhar na Euro JPY, tá? Tudo aqui, tudo certinho. Quer dizer, é uma forma automática. Não existe fórmula mágica, não existe... Eu sei, você não sabe, você não é capaz de fazer, você... Sabe? Essas coisas derrotistas, não existe. Eu acredito no teu potencial de saber. Eu acredito. É possível? É. Existe fórmula mágica? Não. O que existe é... Treinamento. 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 Conhecimento. E você ganha. Eu estou com um aluno português de Lisboa, e eu tô assim, ele já tá começando a entender o que é fazer uma análise, o que é fazer um shake list antes de entrar. Próxima paridade. A nossa próxima paridade é a K de JPY. A K de JPY também segue em baixa, como as demais paridades contra a JPY, né? Aí o IN, o IN se valorizando, ok? Vocês vão notar aqui, um detalhe. Ela tá com pouco espaço de valorização. Eu acredito, pra aqueles que gostam de trabalhar com 10, 15, 20 pips, né? Eu acho que ela seria uma boa. Ela só passa a ser, não é reverter tendência, uma correção mais brusca, a partir deste ponto aqui, tá? A partir deste ponto aqui. Quanto no mais, em M15, pra mim, ela é vendida, tá? Ela é queda, tá? E vale a pena apostar. Ou seria, você tem uma NZ de compra, uma Euro JPY venda, uma K de JPY venda. Vocês podem, pra não ficar sem equilíbrio, decido. Se vocês botam K de JPY ou Euro JPY, eu aconselharia a colocar Euro JPY. Queridos, foi um prazer, mais uma vez, começar o dia aqui com vocês, né? Sempre acrescentando mais coisas, eu vou ir acrescentando mais coisas. É que tive muitos problemas aqui no meu computador, pra ressuscitar ele, tá? Mas eu vou colocar, não esqueci o Bitcoin. Eu vou colocar, vou colocar outras paridades, vou colocar outros temas, falar de temas pra quem está iniciando, pra saber como é que se mexe nesse mercado. Por favor, deixa aqui o teu curte, like, teu joinha, compartilhe nas redes sociais. Pode fazer seus comentários aqui, tá bom? Fico por aqui, grande beijo e fui!